Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um pouco do gameplay do Little Nightmares É isso aí pessoal, é um jogo de terror, é terror, eu vou botar entre aspas aqui, terror, porque ele é todo bonitinho Tem os gráficos todos bonitinhos, com os personagens pequenininhos e tal, como se fosse um desenho, sabe aquele desenho de livro infantil? Então parece ser muito bonito o gráfico, eu ainda não joguei, eu vi muita gente na internet falando muito bem desse jogo, é um jogo muito artístico e tal E é um jogo que é de terror, é uma coisa que a galera gosta bastante aqui no canal, pelo que eu percebo, pelas visualizações dos vídeos que a gente tem mais falando sobre jogos de terror Então vamos dar uma olhada, vamos ver como é que é, como eu falei, eu vou jogar agora com vocês aqui no começo e vamos ver como é que o jogo se desenrola Bora lá, bora apertar aqui o X, verificando se há conteúdo pra baixar, provavelmente não, mas, é, cara, vamos dar uma olhada O estilo visual eu vi, né, óbvio, a hora que eu tava baixando o jogo, tá, eu comprei ele aqui na PSN É, vamos lá, um novo jogo, eu só tinha iniciado antes aqui para sim, é, pra ver se o jogo funcionava, né, vai que o jogo não funcionava, dá uma bug Então, é, deu uma iniciada, mas bora lá, bora ver como é que tá rolando aqui o nosso querido Little Nightmares E vamos ver com o quão terror, terrorista, não, terrorista é outra coisa, o quão assustador será este jogo, é, com gráficos tão bonitinhos, né Ainda não consegui mostrar pra vocês o quão bonitinhos são os gráficos, mas assim que começar, já dá pra ver e tá começando Vamos lá, olha só, tem uma bola de fumaça girando ali, que é isso, tem alguma coisa no meio lá O que que é aquilo? Parece ser uma pessoa, né, com braços E, só que não tem perna, né, parece meio que um vestidão É, parece ser um, tipo, um kimono, né Ih, rapaz Parece ser uma geisha Nossa Eita E tá aí Agora sim, esse aqui já é o gráfico do jogo Olha como eu falei, olha que bonitinho É muito bonitinho, a gente é ali, ó Esse, essa criança dormindo na caixa Olha só, olha que bonitinho, a movimentação, tudo Cara, é, é muito bonitinho esse jogo É, e E eu não sei, ó, dá pra pular, tipo, lá na poça Eee, puli na poça Mas vambora Vambora E é um jogo mais, ele não tem, né Ó, eita Que que é esse bichinho correndo de mim Ele é, como é que eles falam? Eles falam que é tipo um jogo de plataforma De puzzle, né Que não tem muito desafio de você pular E tal Mas ele é mais que você vai andando, assim, né Nessa perspectiva Tipo limbo Tem limbo e o É, e o outro que saiu agora Que eu esqueci o nome É, ah, olha que legal Não tinha, uma bolinha Se acende o O isqueiro Ah E Não Tá, e agora? Não dá pra eu puxar isso aqui? Ah, então é isso É mais ou menos isso, né Tipo limbo e o Esqueci o nome do outro Inside Inside que saiu também Que é da mesma produtora, né Não é da mesma produtora desse jogo Mas É Ah, tá, olha aí Aí, dá pra você puxar A gente tem que fazer nessas coisas, né Tipo, você vai É O desafio do jogo é você Né Resolver os quebra-cabeças Deixa eu acender aqui, né Porque tá no escuro Vamos lá Será que dá pra eu subir aqui? Acho que não, né Não, não dá Então vamos por aqui Então é isso Ele é um platform Platformer Puddle Ah, aqui vai apagar a minha Minha coisa, né Não? Ah, que bom Tá chovendo Agora Opa E é esse o desafio Eu adoro esse estilo de jogo Limbo Eu joguei Meio, umas 3, 4 vezes já O Inside Eu ainda não joguei Não comprei o Inside Mas Já assisti No YouTube Já, cara É Fantástico E Esse aqui falam que é muito parecido Só que Parece ter um nível de produção Um pouco maior, né É Da Bandai, né E Pô, parece ser bem legal E é no mesmo estilo Assim, né A mesma pegada Do jogo Meio sobrio e tal Mas também Como eu falei Bonitinho, né E aí, dá pra eu entrar aqui? Não Se ele é uma caixa Deixa eu tirar uma caixa E aí, dá pra pular ali na outra Porra Que é isso Falando só que É a Lara Croft Ela Ela ou ele, né Não sei se é um menino Ou uma menina O que é isso? É uma boneca aqui Ó E aí, o que eu faço com essa boneca? Rapaz, tá ficando meio bizarro isso aqui, hein É a boneca daquele bicho Que a gente viu lá na Na abertura, né Que porra é essa? Se eu botar a boneca aqui Acontece alguma coisa Essa aqui eu não consigo puxar Nem empurrar Acho que não, né Mas E aí, essa boneca aqui O que eu faço com ela? É Dá pra eu levar Ah Ah, é pra quebrar as boneca Olha só Não dá pra picar no colchão E aí, rapaz O que eu vou fazer? Botar alguma coisa ali pra essa... Não Não dá pra puxar o balde também Não Então é... Esse é o estilo que vocês estão vendo aqui, né É você Se você for com o meu burro É um jogo que demora pra você passar E você acaba se divertindo Pelo menos eu me divirto quase disso, né Você acaba tendo que descobrir as coisas que você tem que fazer Por exemplo, eu não sei como sair desse quarto maldito aqui Mas Aqui, ó Tá vendo? Tem uma abertura ali, ó Só que, ó O bonequinho Eu acho que é ela Eu não sei porquê Mas eu acho que é uma bonequinha Não, né Não tem nada que diz que é uma menina e tal Mas É... Essa é a impressão que me passa Saltando com força Alguém Até um troféu já Tem alguma coisa pra puxar aqui desse lado? Será? Não Será que essa caixa dá pra puxar? Não, mas ela não passa lá embaixo, né Não, e aí? A vassoura? Não Não dá pra pegar a vassoura Aqui tinha a boneca Dá pra eu subir ali nessa fresta igual o Snake? Não Umas latas que eu quase tropeci Não parece ter nada aqui, não Dá pra empurrar Não, a caixa ela sobe Não sei não, hein Não sei o que fazer Que delícia Olha, eu não sei porquê Mas eu tô Olha, tá vendo que tem uma goteira ali, ó E tem um monte de balde, né Então Eu não sei porquê Mas o que eu tava assumindo Que teria que acontecer É eu botar Alguma coisa embaixo da goteira Pra encher E fazer alguma coisa Mas não sei Mas e aí, mano? Eu tenho quase certeza que é aqui que eu tenho que vir, mano Deixa eu ver embaixo da cama Não tem nada Ah Nossa Obrigado, jogo Eita Eita Seis horas ali Tenta fazer uma coisa A gente entra num quarto Que tem uma pessoa Né? É... Deixa eu pegar o papel higiênico Que eu vou me cagar Meu caralho Vamos jogar o papel higiênico Jogar o papel higiênico Tem que ter uma carta, parece Não dá pra eu pegar a carta? Ah, eu queria pegar a carta pra ler É, não dá pra eu pegar a carta Mas dá pra eu empurrar a cadeira, né? É, pra abrir a porta Meu caralho Tá vendo, ó Esse É o estilo de terror Que o jogo geralmente acaba te passando, né? É algo meio sutil É igual no Inside e no Limbo mesmo É... Ele é muito mais sutil do que ele Joga na sua cara, né? Ah, o monstro E ah, veio o Jason Não sei o que, né? É muito mais um negócio Que você fica Pô, o que aconteceu aqui, cara? Que coisa bizarra é essa? Por que que isso tá acontecendo, sabe? Você se sente vulnerável Porque você não entende as coisas que estão acontecendo É... E o jogo acaba te trazendo esse tipo de pavor mesmo, né? Olha só, tá vendo, ó Umas mãos de piche aqui Na geladeira E a gente vai tentar abrir, ó E olha lá Corre o bichinho Sabe? Tem duas botas ali Olha só, cara É... É... É bizarro, sabe? É só bizarro É tipo o... Um jogo com uma série que eu adoro Uma das minhas séries favoritas Que é o Silent Hill Silent Hill é bem nesse estilo de terror Óbvio que é diferente do que... Do que esse jogo aqui Mas... É... Acende aí, ó Obrigado Ó Olha que bonitinho Chapeuzinho de burro na cabeça É algo que é diferente, né? Outra pegada do Silent Hill É... Mais realista, assim Digamos assim, né? Isso aqui deve ser o save, né? Isso aqui deve ser o... O... O save game, né? Onde a gente vem pra... Se a gente morrer, certo? A gente volta aqui Deve ser isso É... Mas essa pegada também Apesar de, né? Como eu falei O estilo do jogo Que você tem um pouco diferente Mas ele é... Mais survival horror O Silent Hill Mas o estilo de terror Que ele tenta implementar Também é assim, né? Terror mais... Você fica... Meu... Porra é essa? O que eu tô acontecendo? Não é... Você não fica tão assustado É... Tipo, só de tomar um susto Ou tomar um cagaço, né? Sei lá e... Puta que pariu! Que merda é essa? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! A boneca pulou do nada! Não, né? É mais um terror Tipo... Você não entende Por que você tá com medo E esse é o ponto Eita! Eita! Isso é uma sanguessuga? Ela vai me matar! Não! 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 Que maravilha! Não! Coisa linda! E eu... Ué! Eu voltei do mesmo lugar que eu tava? Então não é assim Vigame mais Porque ela tá ali de novo Agora corre dela Pula Eu, hein? Pelo menos se não dá pra gente brigar com os bichos aqui Ai, que susto Ahn... Olha lá, mais outra lá em cima Presta atenção Tem outra ali Vixe, rapaz Vixe, rapaz Corre Corre Aí, agora Ali Acende aquilo ali Acende Vai Vamos, vamos, vamos Sabendo que outra vez que eu acendo, ó Dá uma olhinha ali, né? Eu creio que seja isso Creio que ele seja o lugar que a gente salva o jogo Vou abrir a porta Vou correr Bora Fez a sanguessuga ali O jornal Ai, meu Deus E aqui? O que a gente faz aqui? Não dá pra escalar aqui? Não? Dá pra eu puxar? Será? Essa tábua? Dá Ó Nossa Vambora, vambora Eita Mano, esses bichinhos Tá, tá Eita Eita Corre, corre, corre E agora? Meu caramba, pula Meu Deus Meu Deus Não 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 Caraca Que bizarro, mano Tá, beleza Já, sim Já vai, já Já vai, já vai Já vai Não deixa de se pegar, não Vamos Jesus Cristo Eu estou aqui Vai Vai Não Meu Deus Vamos Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Agora saiu do chão Vai, vai, vai Não Ai, meu Deus do céu Vambora 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 Vamos, querida É isso que é legal Esse jogo Você não sabe o que vai acontecer depois Então você Meu, acontece um bagulho desse Você vai no pavor aqui, né De correr dos bichos E daí Você se enferra Vambora 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 Pula Isso Meu Deus do céu Muito massa Muito massa, cara Muito bom Ai, caraca Cagaço Vou fazer um bagulho aqui É Não, esse Cara Só esse pouquinho Que eu já joguei Já mostra se você vai gostar Ou não desse jogo, né É Essa introdução já mostra, né Se é um estilo de jogo Que você Tem vontade de jogar E tal Ou se não é, né Porque provavelmente vai ser um jogo inteiro Assim Como eu falei Tá bem parecido com o Limbo E com o próprio Insight, né Cara E Pô Eu adoro isso Pra mim é algo sensacional Adoro esse estilo de jogo Mas tem gente que não gosta, né É É opinião Mas eu não Pela Acho espetacular, tá ligado Olha que legal Tá abrindo pra Vê o sol Ih, rapaz Ué Como é que eu vou resolver isso Certo que eu tenho que prender aquela porcaria em algum lugar, né Tá Então já solta e já corre Vai, 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 vai Ela não corre Tem um botão pra correr Ah, tem O quadrado corre Ah Rapaz Então bora lá Vamos tentar passar aqui Não, aqui é o contrário Melhor pra correr Aqui daí a gente já Vamos ver se agora eu consigo Correndo, hein Foi Vai Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Rapaz Rapaz É muito divertido, cara Eu adoro esse estilo de jogo, cara Eita Ah Que chapéuzinho de bobo Tá aquele chapéuzinho de book Que aí nos desenho É, não consegue abrir aqui Era só pra eu tomar um cagaço, meu Obrigado Ah Mas Mas eu acho que é isso aí, galera Acho que já deu aqui pra mostrar bem pra vocês Como é o Little Nightmares É Tá aí É um jogo baratinho É um jogo indie E, cara Eu recomendo demais A compra Como eu falei Eu não tinha jogado ainda Eu comprei só Pelo hype Que a galera tinha falado E só por esse pouco que eu joguei Eu já vi que eu vou me divertir Demais com isso aqui É E vocês também estão aí Tem um gostinho aí do jogo pra vocês Se vocês gostarem Cara Comprem Porque é fantástico Eu achei fantástico Só esse começo Não sei se o jogo inteiro é, né Pode ser que ele seja cagado depois Mas É Vale a pena Porque é baratinho E, cara Eu recomendo demais Só pelo estilo de arte E pelo tipo de jogo que é Eu acho que já vale o incentivo Para os caras fazerem mais, né, cara Então É isso aí No mais eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam desse vídeo E também Sugestões de outros jogos Pra gente trazer aqui Pra mostrar pra galera Outro tipo de vídeo Aqui na Joinville Games No mais é isso aí Também não esquece de deixar aquele Joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação De seguir as nossas redes sociais Acompanhar os outros vídeos do canal E também se inscrever Aqui nesse canal Pra você não perder nenhum conteúdo No mais é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Beijo bonitinho Tchau 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 Tchau